No dia 8 de julho, o salário mínimo completa 76 anos de vigência no Brasil. Mas será que os brasileiros estão satisfeitos com o valor atual? É pouco, né? As coisas estão tudo muito caras. Sentando, tudo um absurdo, é salário pequenininho. Está complicado, né? A vida do brasileiro. Tinha que ser mais, né? Porque principalmente para quem paga aluguel, tem filho, é muito pouco. Não dá para nada. Quanto você acha que seria o ideal? Ah, uns dois, mais ou menos, né? Mil, tem mil quinhentos, tem dois, por aí. Hoje o salário está avaliado em 880 reais. E todo ano tem um reajuste baseado na inflação. O salário mínimo nada mais é do que um valor mínimo que o trabalhador deve receber no dia do pagamento. É um direito adquirido do trabalhador de receber um valor que seja condizente com as suas necessidades de alimentação, de transporte, de saúde, educação, moradia. É garantido pela Constituição e regulado também pela CLT, né? Pela Consolidação das Leis do Trabalho. E procura garantir ao trabalhador essas condições mínimas de vida e de sustentação das suas despesas durante o mês. Mas quem ganha pouco sabe que não é fácil pagar tantas contas apenas com ele. Se é um pai de família, por exemplo, que ganha um salário mínimo, que tem esposa, mesmo que não tenha filho, só de aluguel, quanto ele vai pagar de aluguel? Na faixa de uns 500 reais e lugares muito distantes. Ainda tem condução, tem mais isso, quer dizer, o que vai sobrar para ele poder sobreviver? Não tem condição. O Deuranil acredita que o valor atual está defasado e o brasileiro merecia receber mais. Hoje o salário mínimo sofreu uma depreciação muito grande. Então, na verdade, hoje o salário mínimo ia estar na faixa de uns 1.500, 1.600 reais, mais ou menos. Para que você pudesse ter um poder de compra, né? Que hoje, com a inflação que está, o país desse jeito, você não tem condição. Uma pessoa que ganha o salário mínimo hoje não tem como ela sobreviver. Porque o aluguel é muito alto e as coisas aumentando a cada dia, tudo, não tem condição. Aqui no Brasil, não. De acordo com especialistas, o salário mínimo ideal é muito maior do que os 880, mas traria consequências para o mercado. O Diese divulgou uma informação de que as condições mínimas para o trabalhador brasileiro sobreviver hoje seriam algo em torno de 3.900 reais. Por que nós não temos um salário adequado a essa realidade identificada? Primeiro que isso causaria um impacto muito significativo nas contas do governo federal no que diz respeito às despesas com o INSS, aos benefícios do INSS. E segundo ponto é que nós teríamos um impacto muito negativo na economia no que diz respeito à inflação. Se os trabalhadores passassem a ganhar 3.900 ao invés de 880, de um mês para o outro, ou num período muito curto, nós teríamos uma inflação considerada como inflação de demanda. Porque com mais dinheiro nas mãos, o trabalhador tende a gastar mais. E com isso vai gerar uma falta de produtos e uma elevação dos produtos, que nós chamamos de inflação de demanda. E com isso vai gerar uma falta de produtos e uma falta de produtos e uma falta de produtos.